Desejo que a graça, a paz do nosso amado Salvador Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o povo de Deus nessa pátria. Nós vamos nessa noite abrir a Escritura, a Palavra de Deus, no capítulo de número 32 do livro do Gênesis, trazer nesta noite a quarta mensagem sobre essa série de exposição. Então, nessa noite o nosso tema é surpreendido quando a noite escura da alma chegou. Surpreendido quando a noite escura da alma chegou. Gênesis, capítulo de número 32, versículos de número 22 ao 32. Capítulo 32, versículos 22 ao versículo de número 32. Assentados como vocês estão, e antes de ler, me dirigi àqueles irmãos que assistem, que participam, para que você também acompanhe lendo a Escritura aí na sua casa com toda reverência, com toda diligência, a fim de que Deus possa falar também ao seu coração nessa noite. Levantou-se naquela noite, naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o Ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele, um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, Deixe-me, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, Por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar, Chamou Jacó, Peniel, Pois disse, Vi a face, Vi a Deus face a face, E a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, Quando ele, Atravessava Peniel, E manquejava, De uma coxa. Por isso, os filhos de Israel, Não comem, até hoje, O nervo do quadril, Na articulação da coxa, Porque o homem, Tocou, A articulação da coxa de Jacó, No nervo do quadril. Uma vez mais, Feche os teus olhos, E vamos falar com Deus. Mais uma vez. Bendito Deus, Em o nome de Cristo, Nós engrandecemos o teu nome, E somos, Imensamente gratos, Por esta oportunidade, Maravilhosa. Visite a noiva do teu filho, Aqui nessa noite, Senhor, Para ornamentá-la, Embelezá-la, Para consolá-la, Para encorajá-la, Fortalecê-la. Não deixe a noiva do teu filho, A merced dessa situação, Não, Senhor. Continue falando a ela, Amorosamente, Continue alcançando-a, Manifestando a ela, A tua graça, E sobre ela, As tuas muitas misericórdias. Fale conosco nessa noite, Eu te suplico, Ó Deus, Que o outro consolador, Cujo papel, A missão, É apontar para o Senhor Jesus, O teu filho bendito, Ele possa, Nos ensinar nessa noite, Ele possa, Nos fazer lembrar, Aquilo que nós já temos, Aprendido, E aquilo que ainda, Não tínhamos aprendido, Que seja aprendido nessa noite. Derrame sobre nós, A tua graça, O óleo da tua unção, E assista-me ao Deus, No labor da pregação, Em nome do Senhor Jesus, Amém. Surpreendido, Quando a noite escura da alma, Chegou. É curioso, Que nesse texto, Nesse capítulo, A palavra noite, Aparece algumas vezes, E na verdade, Na história de Jacó, A palavra noite, Ela está muito presente, Especialmente, Em momentos assim, Bem difíceis, De crises bem agudas, Então, E me parece, Que essa ideia, E essa escolha, E esse registro, Da noite, Vem sempre, Para mostrar, Esse lado sombrio, Da experiência, Deste homem, No novo testamento, Também, A gente tem, Esse tipo de coisa, Por exemplo, Quando Nicodemos, Queria falar com o Senhor Jesus, Por conta da reputação dele, Por ser ele, Um líder, Um líder, E em João, Aparece muito essa palavra, Também, Noite e trevas, Traz tempo, Essa ideia, De gente, Que vivem, A margem da realidade, Da graça de Deus, Embora, Esteja ouvindo, Embora, Esteja escutando, E presenciando, Algumas coisas, Que é o caso de Nicodemos, Ele havia presenciado, Mas, Por ser quem ele era, E talvez, Com medo de ser censurado, Por conta da sua posição, Ele toma a decisão, De se encontrar com Jesus, À noite, Às escuras, Ele não quer, Ser visto e percebido, Mas, No caso de Jacó, A palavra noite, Está sempre relacionada, A esses momentos, Intensos, De crises, A noite escura, Irmão, De uma alma, De alguém, Pode chegar, A, Por muitas razões, De muitas formas, A noite escura, De uma alma, De alguém, Pode ser uma depressão, Pode ser um desânimo, Uma situação grave, Que acabou gerando, Algum tipo de depressão, Por algum momento, Em que a pessoa fique, Ou tenha ficado, Prostrada, Desanimada, Então, Essa experiência, Da noite escura, Da alma, Desse conceito, Que eu estou usando, Tem essas matizes, Esses momentos, Esses traços, E cada qual, Experimenta isso, De alguma forma, No caso de Jacó, Dentro dessa experiência, Nesse momento aqui, Que ele vai ser, Definitivamente, Transformado, Pelo poder, E a graça de Deus, Esse traço, Da noite escura, Da alma de Jacó, Ela está atrelado, Ao seu passado, O seu passado, O seu passado, As coisas que não foram resolvidas, Lá no passado, Elas brotam agora, E elas têm mais força, Porque, Nessa caminhada, O passado, O reencontro com pessoas, Que estão atreladas ao passado, De coisas que foram feitas, De situações que foram se desencadeando, Em razão, De ações, Pecaminosas, Agora se torna inevitável, Então o passado, Para alguma pessoa, Para algumas pessoas, Ele pode fazer, Com que a noite escura, Da alma chegue, Se torna como que, Inevitável, O encontro com pessoas, O encontro com situações, O retornar a alguns lugares, E aquilo então assombra a gente, Aquilo então, Amedronta a gente, Então, Jacó está experimentando, Esse quadro, E esse quadro, Que ele experimenta, Dessa noite escura da alma, Desse momento que se aproxima, Tem a ver, Com o seu passado, O passado, De coisas que nós, Fizemos lá atrás, Ele não se dissocia, Da nossa experiência, No presente, É preciso superar, É preciso vencer, É preciso tratar, Mas enquanto isso, Não acontece efetivamente, Nós ficamos, Enfrentando, Esse tipo de perseguição, Desse fantasma, Que volta e meia, Está ali, E em algum momento, Você vai ter que encará-lo, Mais nesse quadro, Relacionado ao passado, A luta de Jacó, Não é uma luta, Que vem sendo travada, Em que ele vem se esquivando, Muito embora, Experimentando muitas coisas, Só com os homens, É nesse, Nesse caminhar, Nesse ir e vir, Nesse realizar da vida, Nesse, Nesse realizar, Que conquistas são feitas, Mas que agora, Se faz necessário, Em que agora, Nesse contexto, Em que agora, Neste lugar, Porque este lugar, É um lugar que está na agenda de Deus, Este lugar em que, Jacó vai ficar sozinho, Este lugar em que, Jacó vai ser obrigado, A encarar o seu passado, Este lugar em que, Jacó agora, Vai ser obrigado, A olhar para dentro do seu coração, A avaliar sua estrutura, E a proferir coisas, Que até então, Ele não tinha coragem, Não tinha tido coragem de dizer, Ou seja, A dizer e reconhecer, Qual era a sua identidade, Que o seu modo de vida, Que o seu nome, Tem tudo a ver, Com o modo como ele vive, Com o que ele faz, Com o que ele crê, E agora, Inevitavelmente, Essa noite escura, Vai acabar servindo, De uma oportunidade, De transformação, Quando a noite escura, Chega, Às vezes Deus usa, Para tratar, Questões do nosso coração, Com os outros, E sobretudo, Com ele mesmo, Sobretudo, Com ele mesmo, Deus quer, Que as coisas, Sejam resolvidas, E como nós, Não fomos diligentes, Em resolver, Da forma, Como deveria ser resolvido, Deus então, Nesse caminhar, Nesse, Nesse, Nesse corredor da história, Deus cria situações, Deus faz com que, Essas coisas vão, Se afunilando, E então, Finalmente, Isso vai ser tratado, Isso vai ser resolvido, As nossas pendências, Serão resolvidas, E só são resolvidas, Porque Deus, Nos surpreende, Na condição, Em que nós estamos, Com medos, E tantas, Tantas coisas, Que chegam, O que eu percebo, Nessa experiência, De Jacó, Na sua história, Na verdade, Não nessa experiência, Em particular, Mas aqui é o ápice, É que na vida desse homem, Bem que nós poderíamos olhar, Essa sua trajetória, Da sua existência, Da sua história, Como que, Uma experiência, De transformação, Ou de elementos, Que vão, Sendo utilizados, Para uma transformação, E que vem acontecendo, De modo, Me parece gradual, De tantas experiências, De tantas coisas, Mas embora, Essas coisas, Tenham acontecido, Na vida dele, Entretanto, O ápice disso, Ainda não tinha acontecido, Só para você, Ter uma ideia, Até este capítulo, Em nenhum momento, Em nenhum momento, Sequer, Embora este homem, A luz da Bíblia, Do capítulo 25, Deste livro, Ele é um eleito de Deus, A luz do novo testamento, Ele é amado por Deus, Dentro desse contexto, Da eleição, Deus o escolheu, Deus o amou, Antes da fundação, Do mundo, Deus o escolheu, Não por conta, De alguma coisa, Que ele tivesse, Que ele tenha feito, Ou que ele viesse a fazer, Deus o escolheu, Mas até então, Ele não tinha tido, Ainda, Essa experiência, Que vai alterar, Completamente, O curso da sua história, Da sua vida, Em que muitas coisas, Serão alteradas, E finalmente, A partir desse capítulo, O registro bíblico, Passa a ser o seguinte, O Deus de Abraão, De Isaac, E o Deus de Israel, E é interessante isso, E é importante, Que você preste atenção nisso, Porque talvez, Estando, Numa família cristã, Talvez, Estando, Participando, Da igreja, Da família da fé, Vindo, Cantando, E participando, De todos os atos litúrgicos, Talvez, Você ainda, Não tem, Não tenha, Tido, Uma experiência, Transformadora, Que você, Possa dizer, Deus, É o meu Deus, Deus, Não é o Deus, Só do meu Pai, Ele é o meu Deus, E eu sou dele, Eu sou dele, Porque ele me redimiu, Eu sou dele, Porque ele, Finalmente, Transformou a minha vida, E me deu o seu perdão, Eu vi Deus, Face a face, E a minha vida, Foi salva, Porque este homem, Ele é filho, De pais crentes, Ele nasceu, Digamos assim, Num lar, Cujos pais, Eram tementes a Deus, O seu pai, É um representante, Do pacto, O seu pai, É um agente, Messiânico, O seu pai, É importante, Dentro da história, Da redenção, Ele nasce, Nesse contexto, Além da eleição dele, Este homem, Ele recebeu, O sinal, Do pacto, Ele foi circuncidado, Ele passou, Por esse rito, Tão importante, Este homem, Ele tem a consciência, Se você ler, Cuidadosamente, O registro bíblico, Até aqui, Ele tem consciência, Nos momentos específicos, Que Deus falou com ele, Ele ouviu a voz de Deus, Ele entendeu a voz de Deus, Ele recebeu as promessas de Deus, Ele tem consciência, Mais do que ouvir a voz de Deus, Ele tem consciência, Que tudo que ele conquistou, Todo o patrimônio dele, A sua prosperidade, O seu sucesso financeiro, Digamos assim, Ele tem consciência, De que aquilo, É resultado, Da bênção de Deus, Mesmo assim, Este homem, Não vivia até então, Conforme, O pacto, O seu estilo de vida, Não, Não se casa, O seu estilo de vida, Não se harmoniza, Com o pacto, Com a aliança com Deus, De uma relação com Deus, Tendo experimentado, Tudo isso, Entretanto, Ainda, Não tinha experimentado, Salvação, Transformação, De algo que dá uma guinada, Que você, Tem na sua vida, Em que Jacó passou a ter, E você, Teve e talvez poderá ter, Ele falou assim, Aquele dia, Aquela madrugada, Naquele momento do raiar do sol, Em que o sol, Estava para aparecer, Deus mudou a minha vida, A minha história então, É marcada, Um antes e o depois, Um tempo sem Cristo, E agora com Cristo, Mas até então, Ele tendo consciência, Experimentando tudo isso, Ele, Não tinha tido essa experiência, De transformação, De dizer, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, Você precisa pensar nisso, Sabia? Porque o fato de você, Nascer num lar cristão, Não lhe confere, De modo hereditário, Salvação, Isso é bom, É uma benção, Há muitos privilégios, Mas chega o momento, Que você precisa dizer, Que Deus não é apenas, O Deus dos seus pais, Dos seus avós, Deus é o seu Deus, Porque houve, Uma situação específica, Especial, Num dia em que, Sua alma estava atribulada, No dia em que, Você não sabia muito bem, O que fazer, No dia em que, O medo, Assolava o seu coração, E você vivia, Sob o pavor, Das coisas do passado, Das suas culpas, Das suas trapaças, Das suas mentiras, Dos seus enganos, E de repente, Você diz, Deus naquele dia, Mudou, A minha história, E o sangue de Jesus, Removeu, Todas as minhas culpas, Você precisa, Dessa experiência, Porque sem, Essa experiência, Você não pode dizer, Que Deus é o seu Deus, E que você é de Deus, Jacó é um homem difícil, Irmãos, É um homem difícil, É um homem, Que dá trabalho, Entretanto, Eu queria considerar, Umas coisas aqui, Que para as pessoas difíceis, Deus surpreende, De modo peculiar, Primeira coisa, Pessoas difíceis, São surpreendidas, Por situações difíceis, Se elas são difíceis, E se elas se endurecem, Deus também, Usa situações difíceis, Para quebrar pessoas difíceis, Pessoas que não ouvem, Que não ouvem, A voz de Deus, Que não se curvam, Diante da majestade, Da voz de Deus, Do chamado de Deus, Deus usa situações difíceis, Para quebrar pessoas difíceis, Por que que eu estou dizendo isso? Porque este homem, Essa noite escura da alma, Que chegou, Ela está muito atrelada, Com o passado, Como já disse, E quando você ler, O capítulo de número 32, 3 em diante, Você vai perceber, Que ele, Ele dá uma missão, A comitiva de homens, Dos seus empregados, Porque ele quer encontrar, Quer apaziguar, Quer amenizar a situação, Para que o encontro com Exaú, Não deságuo, Naquilo que ele imaginava, Que podia desaguar, Naquele, Naquela promessa, Da vingança lá atrás, De mais de 20 anos, E os homens, Acataram, A missão de Jacó, E foram, E quando chega no versículo 6, Vejam, O que diz o texto, É aqui que ele começa, A ficar assombrado, Ele já tem os seus medos, Mas aqui a coisa, Vai piorar, Voltaram os mensageiros, A Jacó, Dizendo, Fomos a teu irmão Exaú, Também, Ele vem vindo de caminho, Para se encontrar contigo, E está acompanhado, De quantos homens? 400 homens com ele, Exaú é um homem, Que vive no monte Ceí, É um homem, Que está acostumado, A fazer conquistas, Pela força, Pela espada, E ele tem homens, Que caminham com ele, Homens que são peritos, Homens que são treinados, A lutar, E a sair para lutar, E vencer, E Jacó não é esse tipo de homem, Quando ele se escuta isso, Veja só, O que acontece com ele, Versículo 7, Então Jacó teve medo, E se perturbou, É aqui, Que esses elementos, Das trevas do passado, E que ele já tinha seus receios, Agora vão inundando a sua alma, E ele é vencido, Dominado pelo medo, Pessoas difíceis, Portanto, São surpreendidas, Por situações difíceis, Deus usa, O fantasma do nosso passado, Para chamar, Nossa atenção, Situação assim, Desafia-nos a encarar, O nosso drama do passado, Em oração, Porque eu percebo, Que eu não dou conta, Eu percebo, Que eu não tenho condição, De resolver, E então, Este homem, Pela primeira vez, Ele faz uma oração, Ele faz uma oração, Ele ora a Deus, Você pode ver isso aí, No versículo, De número 9 em diante, Ele reconhece, Inclusive, A sua indignidade, Ele começa a ficar massacrado, Por tudo quanto, Ele tem feito, E agora, Ele começa, Olhar, E mapear, E fazer uma leitura, Do passado, E ele percebe o seguinte, Como que Deus tem sido gracioso, Como que Deus tem sido, Tem me abençoado, Grandemente, E ele ora, E ele lembra a Deus, Da promessa, Por que que ele faz isso? Por conta da situação, Porque situações difíceis, Vai ser usadas por Deus, E são usadas por Deus, Para quebrar pessoas difíceis, Se você é uma pessoa difícil, Se você se acha difícil, Para ser conquistada por Deus, Aquele conceito, Que nós ouvimos, Da graça de Deus, É que é doce, Que é adocicado, Que é aquela voz gostosa, Às vezes também, Nessa graça que se manifesta, E cumpre o propósito, Tanto quanto, Nessa suavidade, Vem acompanhado, De situações difíceis, Segunda coisa, Pessoas difíceis, São surpreendidas, Quando ficam sozinhas, Porque, Ficar sozinha, Quando elas ficam sozinhas, Veja aí, No versículo de número 24, Assim, Ficando ele só, Ficar sozinho, Você não tem como esconder nada, Você não tem como se esconder, Atrás de ninguém, Você tem como, Você tem que assumir, Quem você é, E ao ficar sozinho, Jacó agora, Tem que olhar para dentro, Do seu próprio coração, Estando sozinho, Ele sente-se, De certo modo, Confortável, E ao mesmo tempo, Ele vai perceber, A sua vulnerabilidade, De algo que ele precisa resolver, Mas resolver diante de Deus, Resolver com Deus, Porque não é uma pendência, Só com os homens, Jacó está equivocado, Porque ele pensa, Que a situação dele até então, É só com os homens, É com os homens, São situações relacionadas, A questão, Horizontal, Mas mais do que isso, É uma questão relacionada, A questão vertical, A relação com Deus, E ao ficar sozinho, Ele vai perceber, O quão vulnerável ele é, Ao ficar sozinho, Ele está preparado, Finalmente, Para dizer coisas, Para Deus, Que do outro modo, Ele não diria, No meio da multidão, Ele não, Talvez não dissesse, Mas agora, Ele vai dizer, Para Deus, Porque vai estar sozinho, E vai ser encontrado, Por Deus, Nessa situação, Pessoas difíceis, São surpreendidas, Com método, Método nada convencional, Veja você, Que o capítulo 32, O versículo 25, Diz assim, Vendo este, Que não podia com ele, Tocou-lhe na articulação, Da coxa, Deslocou-se a junta, Da coxa de Jacó, Na luta com o homem, Às vezes, Deus utiliza, Um método, Nada convencional, Para alcançar, Aqueles que ele escolheu, Antes da fundação do mundo, Às vezes, Pode ser, Uma tragédia, Às vezes, Pode ser, Uma perda irreparável, Às vezes, Pode ser, Uma situação, Que chega de modo abrupto, E que você, Não tinha, Jamais pensava, Que aquilo pudesse acontecer, E aquilo surge, No radar da sua existência, E de repente, Você percebe, Que é Deus, Catucando o seu físico, Que é Deus, Catucando a sua consciência, Para te alcançar, Para fazer com que você, Se curve diante dele, Ele foi surpreendido, Por um método, Nada convencional, Na linguagem de Hernandes Dias Lopes, Ele vai dizer o seguinte, Que Deus prefere, Levar os seus para os céus, Manquitolando, Do que perdê-los para o inferno, Deus levará, Aqueles que ele escolheu, Para o céu, Sem dúvida alguma, Ainda que tenha que ir tocar, Na articulação da coxa, Ainda que vai sem braço, E sem perna, Mas Deus vai levar, Deus não vai perder os seus, Mas são pessoas difíceis, Pessoas difíceis, Pessoas que estão, Acostumadas a, Viver, Com engano, E a enganar pessoas, Tem uma pessoa difícil, Dentre outras, No novo testamento, Paulo, Paulo, Saulo de Tarso, Que ele conta também, Em um momento que Deus usou, Um momento, Um método, Nada convencional, Veja só o testemunho dele, Eu vou ler, Que está no livro de Atos dos Apóstolos, 26, Ele recontando, A experiência do capítulo 9, Da sua transformação, Conversão, E ele contando, Eu vou ler um trechinho para você, Do verso 13 ao 15, Escutem, O que ele diz, Ao meio dia, O rei, Ó rei, Indo eu, Caminho afora, Vi uma luz, No céu, Mais resplandecente, Do que o sol, Que brilhou, Ao redor de mim, Dos que iam comigo, E caindo, Todos nós, Por terra, Ouvi uma voz, Que me falava, Em língua hebraica, Saulo, Saulo, Por que me persegues? Dura coisa, É recalcitrares, Contra os aguilhões, Então eu perguntei, Quem és tu senhor? Ao que o senhor respondeu, Eu sou Jesus, A quem tu persegues, A quem está acostumado a enganar, E a viver na mentira, E a se esquivar, E a fugir de Deus, E a tentar travar uma luta, Com Deus, No Val de Jaboque, Deus toca na articulação da coxa, Para mostrar que ele não tem, Como vencê-lo, Porque a gente lê o texto, A gente pensa que a vitória, A gente é elevado, A pensar e a olhar, Que é uma vitória física, Não é isso, Tem esse teor, Do elemento físico, A meu ver, Mas é mais do que isso, A Paulo, O senhor Jesus, O venceu, Fazendo com que, A luz da sua glória, Brilhasse, Fosse mais forte, Do que o sol, Do meio dia, Já experimentou olhar, O sol aqui, No DF, Ao meio dia, Se você acha forte, Se você acha que é algo, Estupendo, A Paulo está dizendo, Que é muito mais do que isso, Ele ficou cego, O senhor Jesus o jogou, O lançou, Ao chão, Pessoas difíceis, Deus tem o seu modo de tratar, Para vencê-las, Para alcançá-las, Para atrair a atenção delas, Então aqui, Ele está agindo, E ao agir, Nessa situação, Em que ele, Foi deixado, Ou que ele tomou a decisão, Na verdade, Ele tomou a decisão, De ficar só, Neste lugar, Então, Você vai perceber, Nesse texto, Coisas assim, Que são, Muito importantes, Que às vezes nós lemos, E por conta do enredo, Do registro, Que é encantador, É um registro fabuloso, Mas que tem muito a ver conosco, Mas que tem muito para nos ensinar, Mas que tem muito para mostrar, Como o senhor Jesus, Continua operando, E alcançando os seus, Na sua forma graciosa, Nós vemos aqui, Nesse texto, Portanto, A marca, Nós vemos o nome, Nós vemos a salvação, Nós vemos, Num relato bíblico, Indique um homem, Que é eleito, Mas que precisa, Se curvar, Diante de Deus, Porque até então, Não tinha, Se posicionado, Assim, Diante de Deus, Mas agora, Estando só, E eu quero crer, Que, Isso se trava, Nesse, Nesse curso da noite, Talvez já, Caminhando para meia noite, O texto, O texto não dá precisão, Quanto a isso, Talvez, Um pouco mais depois, O certo é, Que isso acontece, Dentro de um contexto, Em que esse homem, Está sozinho, E ele está orando, Porque ele tem medo, Lembra, Que eu falei, Da situação difícil, Do que está para acontecer, Do que ele tem medo, Que aconteça, Ele está nesse contexto, Sozinho, E ele está orando, Mas de repente, O texto, O texto, Ele funciona, É como se, A noite tivesse chegado, Que de fato, Aqui o texto está dizendo, Que chegou, E está a escuridão, É como se você, Está assistindo, Ao início de um filme, E ele começa, Mostrando uma cena, Mais escura, Nebulosa, E de repente, Ao som da vinheta, Você vai sendo levado, E de repente, A segunda cena do filme, Traz luz, De modo abrupto, Rapidamente, Como que mostrando, A mudança no cenário, Deste homem, Que ficou a noite, Ele está orando, E de repente, O texto, Após dizer, Que ele, Ficando ele só, Então, Lutava com ele, Um homem ao romper, Do dia, É uma mudança rápida, E que traz, Dentro de um contexto, Em que, Vem se falando, Que ele está curvado, Diante de Deus, Em oração, Pedindo para que Deus, Tenha misericórdia, Tomando as suas, Já havia, Tomado as suas decisões, Orientações, Para que o coração, De Exaú, Fosse apaziguado, Mas ele está ali, De repente, O texto, Muda e diz, Que tem um homem, Lutando com ele, Ao romper, Do dia, Até o romper, Do dia, E nessa luta, Luta que se trava, Vendo este, Que não podia com ele, Tocou-lhe na articulação, Da coxa, Deslocou-se, A junta da coxa, De Jacó, Na luta com o homem, E diz o texto, Lá no versículo, De número 31, Que nasceu-lhe o sol, Quando ele, Atravessava Peniel, E manquejava, De uma coxa, Ao ser surpreendido, Quando a noite escura, Da alma, Chegou, Deus vai deixar, Uma marca indelével, Uma marca, Para o resto da vida, De Jacó, Para que aquele acontecimento, Jamais, Fosse esquecido, Eu penso que Jacó, Manquitolou, O resto da sua existência, E ao mancar, E ao puxar a sua perna, Cada passo que ele dava, E talvez cada fisgada, Que ele sentia, Ele soube, E ele sabia, Que um dia, Deus o visitou, E o surpreendeu, Quando a noite escura, Da alma chegou, Para tocar-lhe na articulação, Da sua coxa, E transformar a sua vida, Deus deixou, Uma marca nele, Não estou dizendo, Com isso, Que necessariamente, Tenha que acontecer, Uma cicatriz em você, Na sua pele, Na sua carne, Para que você, Jamais se esqueça, Mas é importante, Que você saiba, É importante, Que você entenda, Houve um dia, Que Jesus me alcançou, E ficou uma marca, Uma marca no meu coração, Talvez até cantando, Uma canção gospel, Que eu não sei, Se nós já cantamos aqui, Eu tenho a marca, De Cristo em mim, Em meu coração, Está escrito, O seu nome, Existe, Existe alguma marca em você, Que mostra, Que um dia, Deus tocou em você, Que mostra, Que um dia, Deus mudou a sua história, Quando você, Era uma pessoa difícil, Quando você, Não atentava, Para a voz de Deus, Mas tendo o Senhor Deus, Deixado você sozinho, Num contexto, Numa situação, Quando a situação, A noite escura, Da alma chegou, Deus o surpreendeu, Deixando uma marca, Indeleve na sua vida, Para dizer, Doravante, Você nunca mais esquecerá, Que teve um encontro comigo, Deus já encontrou você, No versículo 26, Diz o texto, Com essa proximidade, Do amanhecer, Definitivamente, Este ser, Que penso eu, Que é uma manifestação, Do filho, Pré existente, Do filho eterno de Deus, Da sua, Da sua manifestação, Pré encarnada, Ele diz assim, Deixa-me ir, Pois já rompeu o dia, Jacó, Diz, Não te deixarei ir, Se não, Me abençoares, A gente não pode olhar, Para esse texto, Irmãos, Tendo em vista, Desse aspecto físico, De achar, Que é uma vitória física, Jacó, Não é páreo, Para o oponente, Se esse texto, Está fazendo uma menção, Ao senhor Jesus, E eu penso, Que é uma menção, Do senhor Jesus, Ninguém é páreo, Para ele, Mas quem nos ajuda, A entender um pouco disso, Do que nós estamos vendo aqui, É o profeta Oséias, Eu chamo a sua atenção, Para que você vá, Ao capítulo 12, Do profeta Oséias, Eu penso, Que ele nos ajuda, A entender, Muito embora, Presta atenção aqui, Antes de ir a Oséias, Presta atenção aqui, Muito embora, Eu acho, O que ele atracou, Fisicamente, É como, Aquele pai, Que está para sair, Até pensei em Carlitos, Enquanto eu estava pensando, Não que aconteça isso, Mas fiquei pensando, Dos laços de Carlitos, Com o Luca, Então o Carlitos, Na sua viagem, Para sair, Para fazer viagem, De repente o Luca, Não papai, Não vai, E ele gruda, Na cintura de Carlos, Nas pernas de Carlos, Pensei em você, Podia ter pensado, Mas me levei o Luca, E então Carlos, Talvez o Luca, Já tendo um pouquinho de noção, Que Carlos vai ficar alguns dias, E ele gruda na perna, E Carlos está indo assim, O Luca não tem como, Impedir Carlitos de ir, Os próprios músculos, Da coxa, Da coxa de Carlitos, Faz com que o Luca, Não tenha condição, De detê-lo, Mas ele diz, Papai, Não vai, Não vai, Papai, E de repente, Carlos, Graciosamente, Como um pai, Trabalha o coração dele, E mostra para ele, Que é preciso ir, Eu penso que há esse aspecto físico, Mas mais do que isso, E eu penso que Oséias, Nos ajuda a entender um pouco disso, Que está acontecendo aqui, Então, Capítulo 12 de Oséias, Versículo de número 4, Se a memória não me trai, Mas nós vamos chegar lá, Vou ler o 3 também, Mas o 4, É que tem uma expressão, Que eu penso que é muito importante, Diz assim, No ventre, No ventre pegou, Pegou do calcanhar, De seu irmão, No vigor da sua idade, Lutou com Deus, Lutou com o anjo, E prevaleceu, E olha, Olha aí a situação, Chorou, E lhe pediu, Messer, Então não é uma questão, De estar no mesmo nível, Daquele com quem ele lutava, Ele não tinha condição, De vencer, A questão física, Tanto é, Que ele já foi golpeado, Ele não tem condição, De se manter em pé, De se manter no combate, Por outro lado, É verdade, E é verdadeiro, Que ele persevera, Ele não desiste, Ele gruda, E ele chora, E ele pede, Para que tenha mercê dele, Tenha compaixão dele, Me abençoa, Não vá embora, Sem antes me abençoar, Eu quero te dizer, Que as vezes, Você na luta com Deus, É preciso, Que se trave uma luta com Deus, Em oração, E lágrimas, E choro, E suplique o favor de Deus, E persevere diante de Deus, Mesmo não merecendo nada, Porque Jacó, Não desiste, Lutou, Com o anjo, Prevaleceu, Chorou, E lhe pediu mercê, Mas é aqui, Que surge, A meu ver, A coisa, Mais importante, Que é a questão do nome, A marca, E o nome, Perguntou-lhe, Pois, Como te chamas? E ele respondeu, Jacó, Deixa eu te dizer uma coisa, Um eleito, Que foi escolhido por Deus, Antes da fundação do mundo, Precisa, Verbalizar, Uma confissão, Precisa, Diante de Deus, Sem que isso aconteça, Não é possível, A, Receber a benção de Deus, Dizer, Como Jacó, Disse depois, Posteriormente, Dizendo, Vi Deus, Face a face, A minha vida foi salva, É preciso, Que uma confissão, Seja feita, É preciso, Que uma compreensão, Da condição, De quem nós somos, Seja, A colocada, Diante de Deus, Uma confissão, Necessária, Como é o teu nome? Tem alguns textos, Na bíblia, Assim, Que, De situações, Em que as pessoas, Se encontravam, Mas aqui, Vou mencionar, Apenas duas, Uma lá, No Gênesis, Capítulo 3, Chama a sua atenção, Para que você, Vai lá, Vá lá, No versículo, De número, Nove, Em que Deus, Faz perguntas, Assim, E você fala assim, Mas por que essa pergunta? Qual a razão, Dessa pergunta? E, Talvez, Uma pessoa, Ainda, Não madura na fé, Pense, Mas Deus não sabe tudo, E começa a elaborar, Esse tipo de pergunta, Mas vejam, Que no versículo, De número 9, Está escrito assim, O Senhor, E chamou o Senhor, Deus ao homem, E lhe perguntou, Onde estás? Você acha, Que Deus, Que Deus, Não sabia, Onde Adão estava? Você acha, Que Deus, Não sabe, Onde você se encontra? Você acha, Mesmo, Que é possível, Se esconder de Deus? Por que, Que Deus, Fez essa pergunta? Para arrancar, Uma confissão, Dos lábios de Adão, Para que Adão, Pudesse dizer, E sair do lugar, Onde ele estava, E assumisse, A condição, Em que ele estava, Enrascada, Que ele se meteu, É óbvio, Que Deus sabia, Onde Adão estava, É óbvio, Que Deus sabe, Onde você anda, É óbvio, Óbvio, Que Deus sabe, O que você faz, Por que Deus pergunta? Porque Deus, Quer que você, No exercício moral, Assuma diante dele, E diga diante dele, O que você fez? Deus, Quer que você reconheça, Qual é a sua condição, Adão? Onde estás? Agora Deus, Está perguntando a Jacó, Você acha que Deus, Não sabia o nome de Jacó? Se Deus escolheu Jacó, Se Jacó é eleito de Deus, Você acha mesmo, Que Deus não sabe o nome dele? Por que então? Se Deus sabia, E Deus sabia, Por que então, Deus está perguntando para ele? É para que ele, Confessasse, Quem ele era, É para que Jacó, Assumisse definitivamente, A sua índole, Os seus pecados, As suas culpas, Porque até agora, O que acontece com Jacó? Até agora, Jacó, Vivia, Como, De acordo com o significado, Do seu nome, Até agora, Jacó, Tudo que ele fazia, Era conforme, Aquilo que representava, O seu nome, Mas agora, O senhor está perguntando, Qual é o seu nome? Sabe por que irmãos? Porque a benção, Que Jacó precisava, Não seria recebida, Sem que antes, Confessasse, Quem ele era de fato, É preciso que você, Diga Jacó, Com seus lábios, Você quer a benção, Mas se você, Não disser, Quem você é, Porque, A sua identidade, O que você faz, Está atrelado, A sua identidade, Não pense, Que isso está, Divorciado, Dissociado disso, O modo como você vive, As coisas que você faz, Tem a ver, Com quem você é, Eu quero que você diga, Eu quero ouvir os seus lábios, Quem é você, Qual é o seu nome? Você quer a benção, Mas a benção, Não será liberada, Sem que antes, Você confesse, Os seus pecados, Você precisa da benção, Mas a benção, Não virá, Sem que antes, Você diga, Quem você é, Nessa história, Não basta os outros, Falarem quem você é, Do que eles pensam sobre você, Eu quero que você diga, E ele finalmente, Ele finalmente, Diz, Jacó, Enganador mesmo, Trapaceiro mesmo, Usurpador mesmo, Eu tenho vivido, Conforme, Meu nome, O que eu tenho feito, É um retrato real, Verdadeiro, De quem realmente eu sou, Se você insistir, Preste atenção, Estou falando com você, Se você insistir, Em tocar a sua vidinha, Sem fazer uma confissão, Real, Verdadeira, Estando só com Deus, As bênçãos, Das quais você, Necessita, Ou pleiteia diante de Deus, Não virão, Não virão, A transformação, Que é preciso acontecer, Tantas vezes na nossa vida, Tem a ver com confissão, Verdadeira, Real, Enquanto isso não for feito, Enquanto essa atitude, Não for assumida, Enquanto não for verbalizado, Diante de Deus, Os nossos pecados, A transformação, Do nosso coração, Não acontecerá, Muito embora, Sendo abençoados, Do ponto de vista, Da prosperidade, Sendo abençoados, Materialmente falando, Mas isso não basta, Isso não nos leva para o céu, Isso não é garantia, De alguém que vai para o céu, O que atesta, O que é sinal, De alguém que compreendeu, E que se curva, Diante de Deus, É a confissão, Em que a pessoa diz, Sobre os seus pecados, Diante de Deus, Porque Deus tem perdão, Para dar, Aqueles que confessam, E se arrependem, Dos seus pecados, Meu nome é Jacó, Agora, Uma coisa importante, Esse negócio, Da noite escura, Da alma que chega, Relacionada a passado, E a relacionamentos, E a pendências relacionais, De ofensas do passado, Exige, A necessidade, De uma confissão horizontal, Mas também, Exige a necessidade, De uma confissão vertical, Que está acontecendo aqui, Mas nós não podemos, Também deixar de resolver, As nossas pendências, Horizontais, Relacionais, Tudo isso, Que está acontecendo, Nessa relação, De Jacó com Deus, Também o prepara, Para admitir, Diante de Esaú, Seus erros, E as suas falhas, Confissão feita, Confissão feita, Versículo, De número 28, Confissão feita, Nome, Status, Condição, Também alterada, Então disse, Já não te chamarás, Jacó, Divisor de águas, Até aqui, Foi uma história, Jacó, Até aqui, Foi essa cena, Esse cenário, De tudo que você já fez, De tudo que você já praticou, Desse estilo de vida, Que você, Vem tocando, Durante a sua existência, Mas agora, Você, Não será, Mais Jacó, E sim Israel, Príncipe de Deus, É algo maravilhoso, Tem a ver com, Com status, Tem a ver, Porque, Como príncipe, Ele não vai precisar mais, De ficar tocando a vida, Como tocava, Tentando enganar os outros, O tempo todo, Tentando tirar proveito, O tempo todo, Das pessoas, Das situações, Ele não precisa mais, Ficar medigando coisas materiais, Ele é príncipe, Ele precisa ter a consciência, Que ele foi tirado, De uma condição, De mentiroso, De enganador, E agora, Ele é príncipe de Deus, Agora, Porém, Tudo é mudado, Seu nome é outro, Seu status também, E sua condição, Igualmente, Você, É Israel, Não é mais Jacó, Quando você, Se curva diante de Deus, Quando você, Assume-se diante de Deus, Como um pecador, Miserável, Que não merece nada, Mas que precisa, Da bênção de Deus, Deus é pródigo, Em perdoar você, Em mudar a sua condição, Em te dar, Um novo status, E de colocar você, Assentado, Nas regiões celestiais, Em Cristo, De onde, Passamos a governar, Já, Com Ele, Sem confissão, Sem bênção, Com confissão, A bênção, E aí, Nós chegamos, Ao texto, Em que Ele é abençoado, E Ele tem, Nítida consciência, Da salvação, Versículo 30, Aquele lugar, Chamou Jacó, Peniel, Pois disse, Vi, A Deus, Face, A face, E a minha vida, Foi salva, Ele tem consciência, Que, Aquele encontro, Poderia ter culminado, Com a morte, Ele tem consciência, Que naquela condição, Em que Ele estava, De se agarrar, A este homem, Nessa luta, Que se travou, Marcada, Por lágrimas, Por choro, Por súplica, Mas também, Por uma insistência, Dentro do contexto, De uma fragilidade, De um homem, Que reconhece, Que precisa da bênção, De Deus, E que finalmente, Está disposto, A assumir a sua condição, Para receber a bênção, De Deus, Ele tem consciência, Que sair daquela condição, Ali, Vivo, Tem a ver, Com salvação, Tem a ver, Com esta ação, Em que Deus, O poupou, Porque ele poderia, Ter tombado, Ele poderia ter, Sido morto, Ali naquele contexto, Mas ao invés, De ser morto, Foi apenas, Tocado na articulação, Da sua coxa, Ele sabe, Que sair dali, Mesmo, Manquitolando, Tem a ver, Com, O livramento, Que Deus, O deu, Deus, O poupou, Deus, O contemplou, Com salvação, E é porque, Deus, Deu para ele, Salvação, Que doravante, Ele vai, Entrar, Na galeria, Dos patriarcas, Como sendo, Representante, Do pacto, Igualmente, Como seu avô, E como seu pai, E que está sendo, Um homem, Por meio do qual, Toda a sua descendência, Vai ser formada, Ou, Adivir uma nação, Que vai ser, O luseiro de Deus, Na terra, Vi Deus, Face a face, E a minha vida, Foi salva, Quando você, Encontra Deus, E quando Deus, Te encontra, Quando a, Noite escura, Da alma, Chega, Deus, Te surpreende, Com salvação, Deus, Vem para mudar, A sua história, Mudar a sua condição, E para que no resultado, Final, Você diga, Deus, Me deu salvação, Eu sou um novo homem, Eu sou uma nova mulher, Eu sou um novo moço, Eu sou uma nova moça, Eu sou um novo ser humano, Porque Deus, Me agraciou, Com salvação, Quando a noite escura, Da alma, Tinha chegado, Deus me surpreendeu, Quando eu, Estava sob o pavor, Sob o medo, Pensando que seria, Morto pelos homens, Deus, Me deu vida, Mas esse texto, E esta passagem, Maravilhosa, Nos faz lembrar, Do descendente de Jacob, Muito embora, Ele de alguma forma, Está aqui, Mas, Do ponto de vista, Da carne, Ainda não, Porque o descendente de Jacob, O filho de Deus, Que nasceu de Maria, Também um dia, Travou uma luta com Deus, Lá no jardim do Getsemane, Travou uma luta, Que não era dele, Travou uma luta, Que era minha, Que era sua, Travou uma luta, Que o levou às lágrimas, Travou uma luta com Deus, E por meio da oração, Ele chorou, E ele insistiu, E ele dizia ao pai, Pai, Se possível, Passa de mim, Esse cálice, Uma vez, Duas vezes, Três vezes, E finalmente, Nesse travar a luta, Com lágrimas e oração, Ele disse ao pai, Pai, Que seja feita a tua vontade, Ele travou uma luta, Por mim, Por você, Uma luta, Que nós não poderíamos vencer, Não no Val de Jaboque, Mas do Getsemane, Ele travou uma luta, Não só no jardim do Getsemane, Mas ele travou uma luta, Na cruz, E na cruz, Ele não foi tocado, Na articulação da coxa, Na cruz, Ele foi tocado, Na sua fronte, Quando meteram, Uma coroa de espinho, Ele foi, Cravado na cruz, Com os pregos, Ele foi pendurado, Na cruz, Na cruz, Ele travou uma luta, Que era minha e sua, Nós não poderíamos vencer, Mas na cruz, Ele travou uma luta, Com o pai, E na cruz, Ele conquistou para nós, A bênção, Que nós não poderíamos conquistar jamais, Na cruz, Ele conquistou a vida, Na cruz, Ele pagou a nossa dívida, E ao pagar a nossa dívida, Asegurou-nos, A bênção que nós precisamos, Que é ter vida, Vida eterna, Na cruz, O descendente de Jacó, Asegurou-nos a nós, Salvação, E pode conceder-nos a nós, Salvação, E pode nos visitar hoje, Quando a noite escura da alma chega, Quando tudo parece nebuloso, Quando tudo apavora nosso coração, Quando tudo gera angústia, O descendente de Jacó, Agora, Que travou a luta com o pai, Há mais de dois mil anos, Recebeu do pai, Insistiu com o pai, Venceu a morte, E nos dá agora a vida eterna, Louvado seja Deus, E a todos aqueles agora, Que se encontram com ele, E que são encontrados por ele, Podem dizer, Vi Deus face a face, E a minha vida foi salva, Que Deus surpreenda a sua vida, Que Deus alcance o seu coração, Que Deus abençoe a sua alma, Em o nome de Jesus, Fiquemos em pé, E vamos orar, Graças te damos Senhor, Por esta oportunidade incrível, Graças te damos Senhor, Por esta palavra, Para o nosso coração, E nós te pedimos, Que em o nome do Senhor Jesus, Tu apliques esta palavra, No nosso coração, E faça florescer, E produzir, Muitos frutos, Dignos de vida eterna, Abençoe a igreja aqui, Abençoe a igreja, Nas casas, Nos seus lares, Abençoe a igreja, No Brasil e no mundo, E Pai querido, Em o nome do Senhor Jesus, Continue alcançando, As pessoas difíceis, Como nós fazíamos também, Parte delas, E o Senhor Deus, Nos alcançou, Graciosamente, Nos dando vida, Perdão, E salvação em Cristo, Que a graça, Do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, Que o amor de Deus, O Pai, Que a comunhão, E a consolação, Do Deus Espírito Santo, Sejam com todos nós, Igreja de Deus, Aqui reunida, Agora e sempre. Amém, Amém, Amém,